Música Ai bebida, que cor é, que cor é Amiga, eu ia fazer a live, mas Eu tô lavando a coxa Tá fazendo muito barulho E o nosso almoço é camarão Comprei esse pacotinho aqui, foi 11 reais Ó, vem bastante pra gente, né Vai ser só nós aqui Eu, Berga, Bela E o Luiz Eu tinha achado a tesoura Aqui, ó Um que tá bonito Vai tá toda bonita, já já eu mostro ela E não tem dificuldade pra fazer É só, é Tem um pouquinho de óleo Não tem alho Infelizmente não tem alho, eu pensei que tinha, mas não tem Mas não faz com cebola Nem cebola É só te molhar mesmo Belinha, liga aí pra poder É, coisar o óleo Ó, só for lavar mesmo Eu acho que eu nem vou tirar as cabeças É Eu nem vou tirar as cabeças Vou deixar aqui em cabeça e tudo Aí eu vou colocar no óleo Colocar no temperinho E sal O arroz tá no fogo já Olha só Já coloquei Os temperos No óleo Tá, Bela, eu coloco o camarão Não pode colocar com tudo Vai Aí vamos deixar ele Torrar, né? Torrar Ai, que cheiro maravilhoso Tá assistindo o cheiro? Faz tempo que eu não senti esse cheiro Faz tempo que a gente tava com vontade, né, Rebel? Acho que a gente ontem eu falei que eu queria comer camarão Ai, que cheiro bom Vamos provar e vai Vamos provar mais uma vez Mais um pouquinho de tempero Porque o óleo tira o rosto das coisas Mais um pouquinho de tempero É bom alho É, alho é alho, né? Mas não tem Eu esqueci que não tinha Não bota lá no nosso armário Agora é só Ai, que coisa linda Glória a Deus Lindo Agora é só dourar O arroz tá aqui no fogo, ó Esbarulha a máquina que tá aqui do lado Lavando a coxa nova E Vamos esperar que dourar Pra que a gente almoçar Vamos botar a farinha, Belinha? Depois Depois, né? Deixa eu torrar aqui mesmo Demora a torrar Vou mostrar a Belinha Olha como ela tá bonita De vestido De segolete Tá arrumada pra passar o dia arrumada, né? E a pretinha tá aqui A pretinha sempre aparece nas gravações agora É? Ixi Você acha que dá uma doidinha? Fala, meu Deus Ficou doida Fala, meu Deus Olha o almoço da Belinha O nosso, né, Carilhos? Vem, Luíde O Luíde tá bravo Já ele vem Bela fez farofinha Camarão E arroz Bora almoçar? Eu não fiz fazer camarão Não? E essa E essa E esse avental? O Luíde Quem te deu esse avental? A boca Bozazinha Toda bonita Vai, fica aqui na mesa Que eu vou tirar uma foto Vou botar a pretinha aqui dentro desse negócio Vai, vai Vai, toma banho Fica aqui que eu vou tirar uma foto Peraí Vou virar aqui a câmera Estava aqui tirando uma foto Os dois Vou postar aqui a foto Pra vocês verem O Ninho quer ler Ô, meu estudioso Bora almoçar Vamos orar Jesus, obrigado Obrigado por esse alimento Obrigado pela Belinha Que está hoje fazendo aniversário Continuar abençoando ela Obrigado, Senhor Pela nossa filha Pelos nossos filhos Nos dá da Tua graça Em nome de Jesus Amém E ela está comendo Senhor, perdoa ela Peraí que o pecado Tua graça Posso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto